Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui, ó, que ele tá com processo inflamatório na lateral, devido a um corte incorreto. Já tem até uma contaminação aqui, ó, na ponta do dedo, por quê? Porque quando a pele fica aberta, ela fica exposta, e ela fica exposta a qualquer tipo de micro-organismo. Então, nesse caso aqui, ele teve uma contaminação fúngica também. Ele tem uma contaminação bacteriana, dá pra ver aqui, ó, tá bem alastrada, e o edema, e o rubor. E aqui na região distal, que é na parte da ponta do dedo dele também, nós temos aí uma contaminação fúngica. Então, eu vou limpar bem, nós vamos higienizar bem essa pele, pra receber aí um anestésico tópico, pra ele não sentir dor nenhuma, pra ser bem tranquilo aí o tratamento, o procedimento. E a gente precisa remover aquela espícula que tem ali, né, porque senão, não vai ser resolvido o problema desse paciente. Enquanto essa espícula estiver ali... E aí E aí E aí Então, antes da gente colocar o anestésico, a gente precisa limpar bem, e limpar bem é tranquilo, tá bom? Não te preocupa. É só com um algodão aqui, pra remover aqui, ó. Aqui ele já tá com início de um granuloma, e a espícula tá a partir daqui. Deve ter sido diminuído uns dois milímetros nessa lateral aqui, a unha dele. Podólogo, a unicofose realmente tem cura? Essa pergunta é muito comum entre os podólogos, e a resposta ela não se limita num simples sim ou não. Eu, Natalina Vilhati, quero te convidar pra entender essa questão em uma aula. O segredo do peeling químico. No dia 16 de outubro, às 20 horas, eu vou tá realizando uma aula única. O segredo do peeling químico. A aula será 100% online e 100% gratuita, onde eu irei responder essa pergunta e mostrar, ao mesmo tempo, um procedimento de remoção de toda essa pele. Pra garantir essa participação, você precisa clicar num link aqui nesse vídeo. Cadastre-se com seu melhor e-mail e entre na minha comunidade no WhatsApp. Somente quem se cadastrar, receberá o link dessa aula exclusiva, tá bom? No final dessa aula, eu vou tá abrindo uma nova turma, que é a turma 4 da cura da unicofose severa. Um curso mais famoso do Brasil de peeling químico. E eu vou te dar uma surpresa muito legal pra quem tiver online aqui comigo, tá bom? A aula vai ser no dia 16 de outubro, às 20 horas. Então, não perde tempo, se inscreva agora, que a gente se vê lá. Um beijo da Nath. É uma limpeza mecânica mesmo que a gente faz, tá? Pronto. É o suficiente. Pronto. 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 Então eu já deixei aqui o tempo do anestésico nele agindo. Então eu já deixei aqui. Então eu já deixei aqui. Ela foi cortada até a metade na manhã, né? Então, deixa eu só fazer um pouquinho assim aqui. Não tem como fazer corte inicial, ok? Dói? Não? Não tem como fazer corte inicial. Tudo tranquilo? Não tá te doendo, né? Não? Não tem como fazer corte inicial. Não tem como fazer corte inicial. Não tem como fazer corte inicial. Pronto. Teve várias tentativas aqui, inclusive essa daqui, ó. Que tá cortada aqui, ó. Foi nível hard esse corte aí aqui em casa, né? Tu deve ter sentido dor, né? Ou sentiu depois? Só depois? Não, na hora mesmo. Não tem como fazer corte inicial. Não tem como fazer corte inicial. Então, tá? Tá. 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 Vamos lá. Esses homens andam muito guerreiros. Gostou do meu anestésico? Bem bom. É bom, né? É, não sente nada. É bem confortável, né? Quer dizer, não é tão confortável assim, porque é um machucado e uma pessoa mexendo ali, né? Mas não sentindo uma dor intensa, não. Agora vai arder um pouco, tá? É normal essa alterização. Me avisa quando começar a arder, tá? Vai demorar um pouquinho. Aqui, só para o anestésico. Tudo tranquilo, hein? Ótimo. E aí Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Eu preciso que tu use esse óculos aqui, por favor. Eu vou fazer uma sessão a laser, tá? Que vai ativar o processo da cicatrização, diminuir tua dor, vai diminuir a inflamação. Eu vou fazer uma sessão, diminuir tua dor, vai diminuir tua dor, vai diminuir tua dor. 25% 50% 75% 75% 50% 60% 51% 52% 51% Você vai conseguir vir semana que vem pra gente fazer a revisão? Sim. Tá ardendo um pouquinho ali? Oxê! Também a gente deixou bastante tempo o anestésico, né? Pode ser. Pode ser que seja por isso. Se começar a dar uma ardidinha, assim, daqui a pouquinho é normal, tá? Por causa da cautelização. Porque senão o granuloma continua, sabe, ali, demora pra... Pra diminuir, é bom cautelizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí